Olha agora que susto! Participantes de uma cavalgada que acontecia lá em São Braz, eles acabaram sendo atropelados por um veículo desgovernado. Isso aconteceu na tarde de ontem, domingo, onde aconteceria essa vaquejada, as pessoas estavam se preparando. Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo, pra que a Mônica possa nos contar e se a polícia está investigando o caso, o que é que aconteceu. Ô Mônica, pelas imagens, parece que alguém sai sem muita noção do que está fazendo e atropela os dois cavalos, as pessoas todas, enfim, e quer ainda passar por cima do cavalo. Que coisa, hein Mônica? O que foi que houve? Pois é, Wilson, as imagens assustam. Eu quando vi pela primeira vez me preparando pra trazer essas informações, eu realmente fiquei bastante assustada, porque a primeira gente vê nas imagens dois homens em dois cavalos, eles estão se preparando pra encontrar com outro grupo que vem mais à frente, um grupo bem maior de pessoas que também vão participar dessa cavalgada. O grupo vem sem ter noção do perigo, né, de tudo que vai acontecer logo em seguida. Um carro de cor escura que não teve a marca, a placa divulgada, termina surpreendendo esse grupo, né, que por trás desse grupo surpreende e atropela vários cavaleiros e também os cavalos. Pois é, inclusive a população que ficou muito assustada na hora, né, o susto foi muito grande, a gente vê nas imagens pessoas correndo, assustadas, já pra tentar ajudá-los. As pessoas tiveram que levantar esse veículo pra tirar dois cavaleiros e também dois cavalos que ficaram presos, né, sob, embaixo do veículo. Informações ainda extra-oficiais, né, ainda não confirmadas, informam, dão conta de que o condutor do veículo seria filho de um político e estaria com sinais de embriaguez. Pois é, a Polícia Civil já está investigando o caso, o delegado Romulo Andrade já instaurou um inquérito pra apurar tudo isso. Esse caso aconteceu, como você bem disse, na tarde desse domingo, né, no povoado de Tibiri, na zona rural de São Brás, que fica a 186 quilômetros aqui da capital alagoana. E a polícia continua investigando, né, pra saber o que é que aconteceu, se realmente este homem, o condutor, estava dirigindo e quem é essa pessoa pra que ele possa ser responsabilizado pelos seus atos por esse acidente. Voltamos com você, Wilson.